O lugar que eu consigo aprender mais sobre copy, se eu quiser, para as pessoas? Cara, tem livros, tem cursos, mais copy. Isso que eu aprendi vai muito ao vindo do meu cliente. Pesquisas, por exemplo. Eu estou vendendo meu sutiã de bojo, vou pesquisar. Por que eu estou vendendo o sutiã de bojo? Para corrigir a postura. Malefícios da má postura. Possíveis doenças. Como é que a pessoa pode ficar? Então a gente botava fotos de pessoas assim, de dores e etc. Depois, como é que era a vida da pessoa, a coluna reta, o seio, bem, entendeu? Entendi. Então a gente aborda tudo isso. Não é uma simples copy, entendeu? Que é um produto normal, é um sutiã de bojo que sustenta os seios. Porém, é um produto que todo mundo anunciaria com uma oferta X. Você vai ser diferente e anunciar com uma copy verdadeira. E você vai conseguir vender esse produto. Entendi. Então está aí, ó. Uma dica importante. Importante. De copy o erro, para você não cometer esse mesmo erro aí. Isso. Que ele cometeu, cara. Cara, e assim, um dos cliques para conseguir manter constância, porque no drop é muito difícil e é muito fácil você faturar milhão. O difícil é você conseguir constância do milhão. E a constância foi exatamente o que eu falei. Múltiplos produtos, múltiplos criativos, múltiplas ofertas. Nunca dependa somente, nunca concentre todos os ovos somente de uma cesta. Nunca dependa somente de uma coisa. Nunca depende somente de um produto, de uma oferta, de um vídeo de vendas, de uma copy, de uma página de vendas. Nunca dependa somente de um perfil de Facebook. Por quê? Vamos supor que você está anunciando um produto e você coloca esse produto em um perfil do Facebook. Aí você vai anunciar outro produto e bota no mesmo perfil do Facebook. Você vai anunciar outro produto e bota no mesmo perfil. Ou seja, três produtos no mesmo perfil. Se esse perfil é bloqueado, os três produtos param de vender. Logo a sua empresa para de faturar, porque ela está dependendo somente desse perfil. Então se você vai anunciar três produtos, utilize três perfis diferentes. Por quê? Se um perfil cai, você não vai depender somente desse perfil. Seu faturamento não vai diminuir. Então você vai conseguir ter uma constância. Nunca dependa também somente de uma fonte de tráfego. Vamos supor que você está escalando. Você começou a faturar milhão. E cara, não dependa somente do Facebook. Comece a estudar para o Google. Comece a estudar para o Tabula. Cara, você começou a escalar. O próprio TikTok, você falou hoje comigo. O próprio TikTok. Você começou a escalar. A sua função é ter tempo. Ter tempo para focar naquilo que você é bom. Ter tempo para...